Fala, galerinha linda do meu coração! Traqueira mulher, meu nome é Carol Brasileiro, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá. Vamos ter uma amizade sincera. Eu sei que vocês estavam sentindo falta dessa frase. Eu vi muitos comentários, até porque vocês viram que eu fico sempre ligadinha nos comentários. Lá no Insta e aqui também. É verdade. E hoje, galerinha, eu vim fazer um vídeo que eu achei sensacional. Foi, inclusive, uma ideia de uma menina. Deixa eu pegar até o nome, eu falei que eu ia dar crédito. Julie Santos. E ela me deu uma ideia maravilhosa, que é comer 24 horas em ordem alfabética. Ou seja, vou comer do A ao Z em ordem. Café da manhã, lanche, lalalá, lalalá. Quer dizer, café da manhã, almoço, lanche, janta, café da manhã. Agora eu entendi! E eu acho que vai ser um pouco difícil. Estamos aí pra isso. Pra deixar esse canal maravilhoso. Cada dia melhor. Cada dia mais cheio de coisa que ninguém fez. É isso. Vamos começar. Se você gosta desse tipo de vídeo de 24 horas, já deixa seu like. Se você gosta desse abriguinho, é esse aqui, ó. Já deixa seu like também. E se inscreve nesse canal, porque o objetivo é um milhão agora. E logo, logo estamos chegando. Eu quero preparar uma coisa bem legal. E comentem qual o próximo 24 horas que vocês querem que eu faça. Que eu vou dar os créditos pra todo mundo que me der ideia. Aqui e lá no Insta também. Lá no Insta eu tô sempre ligadinha. Tem vários prints de ideias aqui de vocês. Fechou? Bora começar. Vou no mercado, que né, não sei o que eu tenho aqui. Mas eu acho que pro café da manhã eu já tenho. Tô pensando aqui umas ideias de A, B, C e D. Eu já tenho. Então eu vou tomar o café da manhã e aí a gente vai pro mercado junto. Fechou? Bora. Bom galera, realmente pro café da manhã eu já tinha. Eu pensei em algumas coisas super encaixam. Que é aveia, banana e café. A, B, C. E eu pensei numa coisa com D que é dadinho. Dadinho é a marca, mas enfim é doce. Doce de leite, se não me engano. Então A, B, C e D estão completos neste café da manhã. Agora eu vou prepará-lo. Que vai ser uma bananinha com aveia e cafezinho. Saudável? Comecei saudável esse vídeo. Já começamos bem. Bom, bananinha com aveia. Cafezinho tá aqui. Eu amo bananinha com aveia. Gosto mais quando tem base de amendoim, né? Mas pra chegar no pé faltam algumas horas. Então, estamos aí. Hum, sabe o que eu vou fazer? Não. Vou botar o dadinho aqui junto. Ó, o dadinho. Agora sim, vai ficar mara. Substituir a pasta de amendoim. Hum, nossa. Ficou muito gostoso. Ficou bem docinho. Nossa, adorei. Vou começar. Vou aderir isso que eu vou dar um real. Bom, galera. Já tá quase na hora do almoço. E eu confesso que eu recorri ao Google. Aí eu fiz uma lista aqui. Com A, B, C. No caso, D já foi. E, F, G. Todas as comidas. Pra eu já comprar e ir comendo ao longo do dia. E vai ser demais. Porque vai ter coisas doces, salgadas, misturadas. Mas vai ser tudo em ordem alfabética, né? Então, tá tudo maravilhoso. As refeições vão estar todas certinhas. E eu confesso que eu tô bem ansiosa pra esse vídeo. Tô bem ansiosa pro dia inteiro. Então, agora, bora pro mercado. Bora! Tô indo do mercado agora. Ó, comprei muita coisa. Mas eu fiquei uma hora dentro do mercado. Com os caras até me ajudando. Porque eu não encontrava nada. Eu tinha anotado jabuticaba, jaca. Não tinha. Simplesmente não tinha as coisas que eu queria. E aí eu fui tendo que achar outras possibilidades. Foi maravilhoso. Eu encontrei tudo. Bom, bebê. Já comemos com A, B, C e D. Fé da manhã. Agora chegou a hora do almoço. E vai ser E, F e G. E, baguete. Pratinho. Acabei de fazer. Tá quentinho. Ó, deu pra ver. Tá fumaça. Esfaguete. Frango. Franguinho. Eu fiz. Guaraná. Vai ser o que eu vou beber. Essa é a minha refeição. Esse é o meu almocinho. Esfaguete. Frango. E Guaraná. Mais três letrinhas do nosso alfabeto. Nossa, agora não é muito bom. Gosto muito. Dois mil anos depois. Eu não sei por que cargas d'água, mas eu esqueci de um detalhe do meu almoço. Que é o H. Porque o meu lanchinho da tarde, ele já começa com o I. E eu abri a geladeira agora e eu tinha esquecido de botar no prato que eu comprei pro H. Que é o quê? Hamburguinhos. Comprei, eles são pequenininhos. É daqueles de fazer hamburguinho pequeno. Vai ser a contribuição do meu almoço. Que eu já comi o resto. Eu vou contribuir o meu hamburguinho pra completarmos com a letra H. Daqui o meu lanchinho da tarde. Eu já programei. É um lanchinho não. É um lanchão. Vai ser... Vai começar com o I. Nossa, eu nunca tinha provado esses hamburguinhos prontos. Eu sempre fiz hamburguinho. Eu fazia. Bem fitness. Maravilhoso. Bom, meus amores. Chegou a hora do meu lanchinho da tarde. Que não vai ser um lanchinho. Vai ser um lanchão. Porque vai ser também meu pré-treino. Daqui a pouco eu vou pra academia. Daqui uma hora. Uma hora e pouquinho. E aí vai ser um super lanche. Até porque temos muitas letras ainda do alfabeto. E aí eu já separei pra fazer nesse. Então, ó. Lanche da tarde. Já foi EFG. Agora no almoço. Lanche da tarde. Iogurte. Iogurte. Tá aqui o meu iogurte. Eu tinha colocado jabuticaba, eu não encontrei de jeito nenhum. Então eu comprei jujuba. Kiwi. K. Laranja. L. Maçã. Deixei cortadinha aqui. E nozes. Comprei um potinho de nozes. Aqui vai I, J, K, L, M e N. Neste lanche da tarde. Vamos começar pelo iogurte. Iogurte. Nossa, que delícia. Bom, vou comer um pouquinho de cada pra vocês verem que eu vou comer tudo. J. A jujuba. Que no caso, se alguém quiser falar alguma coisa que isso não é jujuba, ou que jujuba não vale, ou qualquer coisa. Isso também é Jelly Bellies. Que é o... Jelly Bellies. Falei errado. Jelly Bean. Que é o que inclusive eu ia fazer num vídeo e eu não encontrei. Dessa vez... Nossa. Ah, que gostinha de infância. Nossa, isso tem muito gosto da casa da minha avó. Nossa, que delícia. L, J. Agora vamos para as frutinhas. I, M, K. Que é uma laranja diferentona. Ela é mais rosada. Bem gostosa. L, M, maçã. E N, nozes. Eu amo nozes. Eu amo nozes. Enfim, vocês não quer comer tudo. Agora eu vou de fato comer, né? Vocês vão me alimentar. Mil milhão de anos depois. Bom, beberes. Já fui para a academia. Já tomei banho. Já me arrumei novamente. Porque eu tenho um evento hoje à noite. E antes de ir para o evento, eu vou jantar. Tô morrendo de fome. Já tô aqui preparando a minha jantinha. Aí eu vou jantar com vocês. Porque temos ainda O, P, I. E assim vai. E aí eu vou mostrar tudo para vocês. Tá aqui prontinha a minha jantinha. Que vai ser o quê? Omelete. O. Peito de peru. P. Queijo. Minas. Q. R. Rúcula. S. Rúcula. E aí tem uma sobremesinha que vai ser o T. Então o que eu vou fazer? Eu fiz o omelete aqui. Eu vou rechear o meu omelete com peito de peru, queijo e rúcula. E vou tomar meu suquinho. P. P. No caso eu ia fazer um sanduichinho, mas acho que vai ser uma pizza mesmo. Vai ser assim, uma pizza de omelete, um peito de peru, queijo branco e rúcula. Que no caso ficou maravilhoso. Vou tomar o meu suquinho. S. Terminei minha jantinha. E agora a minha sobremesa vai ser uma trufa com Tzinho. Mara. Agora eu vou super bem alimentada pro meu evento. E amanhã de manhã a gente termina esse alfabeto. Muito bom dia, meus bebezinhos. Já estou aqui. Leitinho, bananinha, massazinha. Porque vai rolar o quê? Uma vitamina. Porque ainda temos o resto desse alfabeto pra completar. Eu vou preparar aqui. E aí já tô no meu cafezinho da manhã com o gostão com o sol. E bom, bebê. Meu cafezinho tá pronto. Temos agora U, uva, V, eu fiz uma vitamina, W, fiz um waifu, waifu. E, galerinha, eu vou ficar devendo pra vocês X e Z. Porque, sério, ontem eu falei com os caras lá do mercado, a gente procurou frutas, procurou diversas coisas. A gente não encontrou. Eles falaram que tinha um queijo com Z, mas que ontem não tinha. E que eles não tinham ideia de coisas com X e com Z. E, realmente, eu procurei na internet. Procurem no Google. Eu não achei. Real. Eu só achei nomes científicos das coisas. Aí também não vai. Mas, se vocês conhecem com X ou com Z, deixa aí nos comentários. Que eu faço outro vídeo com outras coisas. E aí eu completo todo o alfabeto. Fechou? Aí eu vou comer agora. E, pra finalizar, falta o Y, né, galera? Y de Eudóbica. Que eu comprei Yakulti. E Yakulti. Vou tomar meu cafezinho da manhã. Bem bela. Que quase não gostei, né? Wafu. Falta uma Nutella? Falta. Mas o N foi ontem. Então, nada. Uvinha. Real, a uva tinha que ser antes, né? Eu queria saber o que vai acontecer com o meu estômago. Com a mistura de uva e leite. E o Eiffel. E Yakulti. Pra tudo bem. Hum, que delícia. Arrasei no cafezinho da manhã. Com letras bem difíceis. Porque não é fácil. Pra finalizar, vou tomar aqui o meu Yakulti. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. Se vocês conhecerem coisas com X e com Z. Eu só consigo pensar em xícara e zebra. Que as... Deixem nos comentários. Eu faço. Juro que eu faço. Se vocês conhecerem. Se inscrevam nesse canal. E quem ficou até o final, comenta hashtag vitamina. Que vai levar coraçãozinho. Fechou, meus amores? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu amo muito vocês. Bacana. Derruvei todo o suco da laranja no chão. Hum. Hum.